Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo One Box, um vídeo demonstrativo e até mesmo um vídeo como é que esse produto funciona na prática. Esse produto é um depilador a laser que eu comprei para poder fazer o teste. Esse depilador eu comprei no site das lojas avenidas. Ele me custou R$ 780 com o frete, eu acho. Eu peguei o frete Sedex para chegar mais rápido para mim. Porque eu estou muito ansioso querendo testar ele para ver se realmente funciona. Bom, qual é o meu propósito? Vou falar bem rapidinho com esse produto. Tipo, diminuir os meus pelos do rosto, né? Eu tenho alergia, então eu tenho alergia à lâmina e eu acabo tendo que usar, usei a minha vida toda. A cera, eu uso dessa cera aqui, dessa marca. Ela é muito boa, ela é aquela que não precisa de papelzinho para poder puxar, né? Ela insiste, puxa, eu amo essa cera. Ela não adere à pele, ela... Porque adere só aos pelos quando você puxa. Isso é muito bom, porque antigamente eu usava a cera fria, né? Que você colocava o papelzinho em cima, que ela... Nossa! Aderia à pele e sempre machucava a minha pele. Bom, não vamos falar disso, eu só dei uma explicação. Então, o meu propósito é usar esse produto aqui para diminuir... Diminuir a intensidade de crescimento dos meus pelos, né? Para que eu tenha, tipo, que um sossego na vida, né? E não estar sempre usando a cera, porque toda semana eu tenho que usar cera no meu rosto. Porque senão eu, sabe, conforme vai nascendo os pelos, vai me dando uma coceira no rosto. Vai, sabe, me sufocando, me deixando parecendo que eu tô com a cara suja. Eu odeio estar com pelos na cara, que me dá a impressão que eu estou com o rosto sujo. Essa é a minha impressão. Então, eu comprei esse produto, já falei pra vocês onde eu comprei, quanto que me custou. E agora eu vou mostrar pra vocês o que esse produto promete, né? Aqui tá falando que é uma tecnologia IPL, com pulsos suaves de luz aplicadas, a raiz para que a queda progressiva dos pelos, né? Para a queda progressiva dos pelos, perdão. E aqui também tá dizendo que a redução permanente dos pelos, em oito sessões, né? Seus pelos estarão visivelmente menores. Vamos, perfeito. Clinicamente testado, apresenta sensor de segurança, de distância e de tom de pele, né? Ele vem com dois anos de garantia, ele é da Multilater. Vamos ver se tem alguma característica aqui a mais pra gente mostrar pra vocês, né? Aqui tá falando, ó. A luz emitida pelo dispositivo penetra na pele e é absorvida pelo pigmento de melanina, né? O calor produzido por essa luz desativa o folículo capilar, é o que causa uma redução de crescimento do pelo sem engredir a pele, né? Ele tem dois modos de depilação. Vocês podem ler aqui, se vocês quiserem pausar, né? Que isso aqui não vou ler, mas vocês podem ler pausando. E aqui tá dizendo o que tem nesse produto, né? Nessa caixinha, né? Um aparelho depilador, uma fonte carregadora, né? Que ele, pra você usar, você tem que usar ele na fonte. E um manual de instrução. Aqui atrás, tá dizendo, né? É Multilaser, sua vida é multimelhor. Tomara, viu? Porque eu tô querendo um sossego na minha cara. É aqui, ó. Veja o depil, é indicado para... Veja se o depil é indicado pelo tom da sua pele, né? Mais ou menos isso que eles estão querendo te dizer. Aqui tá dizendo, ó. Pelos pretos, é... Pra esses tons de pele, ó. Todo funciona até a morena. Na pele negra, né? Já não vai funcionar. Os pelos marrons também funcionam. Os pelos mais castanho também funcionam. Só na pele negra, que vocês podem ver, ó. Que ele não vai funcionar. Porque, pelo que eu vi, né? Ele acaba, é... Tipo que... Clareando, né? A sua pele, né? Tirando a melanina da cor da sua pele. Então, por isso que eles não recomendam para a pele negra. Com pelos mais loiros, eles não... Ele não vai... Ele, né? Tá aí uma dúvida de que ele vai ou não funcionar. A não ser, é um ponto de exclamação. Nos pelos ruivos, é... Ele não funciona. Vocês podem ver o X, ó. Não funciona de maneira alguma. E nos pelos brancos também tá aí... Eu acho que não é indicado, né? Não é indicado também quando tem os pontos de exclamação. Aqui vocês podem ver que em todas as categorias, né? E nenhuma a pele negra se encaixa, infelizmente, né? Porque eu acho que deveriam fazer também um que não destruísse a melanina. Para que as pessoas de pele... É... De tom pele negra pudesse usar, né? Porque todo mundo quer usar. Eu tenho a pele morena. Eu acredito que o meu tom de pele é entre essa e essa. E os meus tons de pelo é esse aqui, com certeza. É... Então, eu vou mostrar para vocês como é que é o meu rosto. Vocês nunca viram aqui no meu canal como é o meu rosto com a barra, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pré-vídeo, né? Para vocês verem como é. E depois eu já vou, tipo, que tirar, né? Eu não tiro com lâmina. Como eu disse para vocês, eu tenho alergia à lâmina. Eu vou tirar com a maquininha, né? Vou tirar e vou fazer a primeira sessão para vocês verem nesse vídeo. Volto daqui umas três sessões para dizer para vocês, né? Se funcionou, se não funcionou, o que eu achei. Mas, antes de falar disso, vamos botar esse produto para funcionar. Vamos abrir a caixa. A caixa aqui, gente, ó. Vem com o manual. Aqui vocês podem ter, né? Uma característica melhor. O meu está aqui. Eu ainda não abri ele, né? Eu só abri a caixa. Mas, ó. Ele vem aqui, ó, tirando. Então, esse é o produto. Ele não é pesado. Ele é leve. Pelo que eu vi em alguns vídeos, esse aqui é a ventilação, porque ele esquenta muito. Aqui é a... A luz, né? De onde sai a luz. Esse aqui é o onde... É... Para encaixar no rosto, né? Você encaixa no seu rosto para disparar a luz. É... Eu vi um vídeo que ele tem mais de 200 flash, né? Não sei se isso é verdade. E que ele não troca também. É... Que ele não troca. Que ele não tem as lâmpadas vendidas extra, né? Como tem outros aparelhos de depilação a laser. Mas, né? Se ele tiver 200 mil... 200 mil flash, tá muito bom, né? Dá para você... É... Tipo que detonar seus pelos de onde você quiser. E aqui, gente, é a indicação da... Tipo que do fraco ao mais forte, né? Se você quer mais fraco, a luz mais fraca, você coloca no 1, a luz média no 2 e a luz forte no 3, né? A gente vai ver onde é que eu vou usar, né? Vamos ver aqui. Pera lá, deixa eu colocar aqui em cima. Tama para não cair. Não quero que esse produto estrague antes da hora, porque foi muito caro. É um produto que a gente tem que fazer valer a pena, né? Tá. Aqui vem o cabo, né? Que a gente liga. Ok. Bom, mostrado tudo isso para vocês, vamos botar esse produto para funcionar agora. Antes, eu quero mostrar para vocês como é a minha barba. Bom, gente, eu estou aqui para mostrar, né? Os meus pelos do rosto, né? Eles nascem dessa maneira. E como vocês podem ver, ó, empelota todo quando está nascendo. Se eu tirar com... Como eu posso dizer, com lâmina, aí sim que eles empelotam, né? E ele resseca também a minha pele. Então, ó, ele nasce bem ralinho, né? Mas eles nascem muito rápido, muito rápido mesmo. E aqui também, ó. Ó, aqui eu quero tirar essa região toda, ó. E aqui também, ó. É muita energia em mim, ó. Muito, muito, muito. E aqui no demório faz muito calor, então acaba me prejudicando bastante. Então, vamos lá, né? Eu vou tirar, né? Esse excesso de pelo com a maquininha. E eu vou começar a causar o aparelho. Vamos lá. Bom, gente, estou de volta. E eu já estou aqui com o aparelhinho. Ele está pulsando aqui a luz, né? Então, eu vou colocar aqui na potência... Potência 1, potência 2. Vou colocar na potência 2. Eu estou com muito medo de doer. Tem gente que fala que dá uma leve queimação, né? Na região. Eu já tirei com... Com a maquininha, né? O excesso de pelo. E eu vou começar pelo bolso. Pelo que eu imagino, acho que deve doer muito mais. Mas vamos lá. Ó. Eu vou... Eu estou com óculos, mas... Eu vou fechar o olho, né? É claro. Porque ele disse que a luz é muito forte. Aí... Ó. Gente, eu assustei. Ele dá uma leve queimação, tá? Mas não é, sabe, desconfortável. Foi porque eu assustei mesmo. Dá muito medo, gente. Ele queima. Ele queima sim, tá? É... Nessa terceira ele não quis ligar. Não sei por quê. Vamos ver. Não ligou. É porque a luz está alaranjada aqui, ó. Não. Não. Eu não sei o que eu fiz, né? Mas coloquei na potência 2 de novo. Vamos ver. foi nossa dá muito medo e fede queimado fede queimado e aqui gente é o lugar onde a gente mais se assusta vamos ver agora se ele já está preparado eu não sei o que tá acontecendo se eu não soube configurar né mas tem hora que ele não tá dando flash acho que eu não e ó vocês podem ouvir ele faz um barulhinho vamos ver vamos ver eu coloquei ele no automático como vocês podem podem ver né ele tá na potência 2 é mas vamos ver agora aqui ó eu sempre assusto tá vendo dá muito medo isso gente queima realmente mas tem medo eu tô fechando os olhos né então gente hoje eu estou aqui para fazer a minha oitava sessão né é ele disse que a partir da oitava sessão você já começa a ver uma diferença ainda maior porém eu vou fazer a minha oitava sessão para continuar em um próximo vídeo né para vocês aqui está ele aqui ó meu produtinho e o que que eu já senti é de mudança nessa exceção né já defilei meu rosto com a lâmina né porque só pode ser com a lâmina eu percebi não percebi uma diferença tão grande drástica aqui que já tá melhorando ainda não não o que eu senti eu senti que os pelos estão nascendo em espaçadamente sabe eles nasciam brotavam tudo juntinho agora eles estão tipo que espaçando tá dando um espaço tem lugar como essa região aqui ó que tem uma uma área que demora muito para nascer pelo o resto nasce bastante nasce normal e aqui demora um pouco mais para nascer aqui também tá demorando um pouco mais para nascer essa região assim ó um pouco mais aqui também tá bem espaçado mas os fios ainda continua muito grosso tá é não tem tipo que para falar gente ele super eficaz nas oito sessão ele já 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 percebi ainda não não meus pelos aqui tá falando aqui com oito sessão seus pelos estarão visivelmente menores e meu os meus ainda não eles ainda continuam continuam bem grossos mas estão nascendo bem espaçadamente porém eu ainda confio nesse produto vou deixar vocês com essa pequena resenha e a que mostra do que o que está sendo esse produto na minha vida vou fazer essa sessão lançar esse vídeo para vocês e depois que eu fizer mais oito sessão eu venho aqui para falar para vocês se ele de fato funcionou corretamente sim ou não eu ainda acredito nele porque por causa desse fato de que os pelos ao invés de brotar junto eles estão já dando uma espaçada sabe ele vem grosso ele vem tudo pra do mesmo jeito mas ele está mais espaçado então eu espero que esse produto ainda seja útil na minha vida né não seja dinheiro jogado fora mas daqui oito sessões eu volto para vocês para dar o veredito final é meu veredito com essa resenha e com esse primeiro vídeo na parte 1 desse vídeo é que sim eu estou gostando não não dói sabe aquela dor é insuportável e dá uma leve queimadinha mas não é dor gente não é dor e eu uso o número 3 né o número 3 de potência e aplico bem rentezinho ele tipo que dá uma queima uma queimação te assusta mas não é dor insuportável tá gostei estou gostando vou continuar usando para trazer a parte 2 dessa resenha desse produtinho aqui pra vocês tá então o vídeo foi esse me aguardem na parte 2 tá e eu volto com vocês tá ok então é isso que se e até o próximo vídeo tchau tchau